E pouco depois do resultado que revelou a vitória em primeiro turno com quase 60% dos votos válidos, Cláudio Castro falou sobre a reeleição. Queria agradecer aos meus patrões, queria agradecer ao povo desse estado, cada eleitor, cada eleitora. Eu digo sempre, e eu repeti essa fala que eu vou fazer aqui, que a política chegou onde chegou, porque muitas vezes o político se sentiu autoridade e ele esqueceu que ele era servidor. E nós fizemos ao longo desses dois anos um governo servidor. Esse foi o Rio que a gente já vem construindo ao longo dos últimos dois anos. O Rio que voltou governo do estado, poder judiciário, poder legislativo, estado, união e municípios, todos voltaram a dialogar. Eu agora não sou, a partir de hoje, já não era e continuarei não sendo governador só desses 58%, 59%. Serei o governador de todos os 17 milhões desse Rio de Janeiro.